Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Corretor Rogério aqui de novo, trazendo mais uma nova captação pra vocês. Eu quis começar esse vídeo aqui do lado de fora, pra estar mostrando aonde esse imóvel tá localizado. A gente tá aqui perto do Sacolão, onde tem a feira, tá? Aqui na Vila Maria, tá? A gente vai visitar esse condomínio aqui, onde eu tenho uma casa com três dormitórios e duas vagas de garagem, tá? Pra estar apresentando pra vocês. Uma rua bem alborizada, bem tranquila, está do lado da Avenida Cerejeiras. Vamos entrar pra conhecer? Vou fechar o portão aqui. Aqui na parte de baixo, a gente vai ter as vagas de garagem, todas cobertas, tá? Já demarcadas. As duas, são essas duas primeiras, uma na frente e uma atrás, já perto da portaria. Aqui você vai ter um elevador de acesso, um carrinho pra levar compras, essas coisas. Condomínio bem gostoso, gente. Bem tranquilo. Como os moradores, eles estão aqui na área da churrasqueira, vou mostrar por aqui rapidinho. Aquele espaço ali é o espaço gourmet que é utilizado. A área comum, né? A área comum pros moradores. Condomínio com pouquíssimas casas, tá? São oito casas. No total, corredor bem largo, o muro não tão alto. Então ele dá bastante sol na parte da manhã. Tanto na cozinha, quanto na varanda da suíche, tá? Uma graça esse condomínio. Todas as informações desse vídeo, desse imóvel, vão estar aqui na descrição do vídeo. Desculpem se você estiver ouvindo algum barulho, é que o vizinho aqui tá em obra, tá? O diferencial, o primeiro diferencial da planta desse condomínio, dessa casa, é que geralmente a sala fica na entrada, né? Área de serviço, cozinha, sempre é profundo desses condomínios. Se vocês voltarem os vídeos aí atrás, vocês vão ver que esse é o padrão que eles costumam fazer. Mas eu adorei essa sacada, né, desse construtor, porque fica muito mais reservada a questão da sala, porque a gente passa mais tempo lá do que na cozinha, né? Uma cozinha bem ampla. Toda essa parte de imobília que vocês estão vendo fica, menos os elétrons. Uma bancada aqui semi-americana, pra te dar um apoio. Aqui a gente tem a área de serviço. Você tem uma varanda lá no fundo, então a área de serviço ficou aqui. Pra lá você faz, você pode fazer seu espaço gourmet, né? Ou só deixar aberto mesmo. Olha que graça essa casa. Toda revestida em porcelanato. Uma escada muito bonita. Aquele preto São Gabriel, né? Detalhes em dourado, eu acho muito bonito. Olha que sala bacana. Pode ver que já tem revestimento de sanca nas paredes, né? No teto. Tem um portãozinho aqui, porque eles tem cachorro e tem neném pequeno, né? Então, vou passar devagar aqui pra não tropeçar. Uma sala bem ampla, tem bastante espaço, né? Dá pra você fazer dois ambientes aqui tranquilamente. Geralmente aqui é a sala de jantar. Eles quiseram mudar um pouco pra dar uma alterada no ambiente. E a sala de jantar, como eles são só um casal e um bebê, eles encostaram ali no canto. Que a ideia seria aqui o home, sala de TV aqui e sala de jantar aqui, tá? Mas ficou bem bonito assim também. Olha que bacana essa casa. Essa porta vai trazer bastante iluminação. Ali é o espaço que você vai utilizar como você achar melhor. Aqui a gente tem um lavado. Sempre debaixo da escada, né? Deixa eu fechar a porta. Vou tentar filmar o mais breve possível, porque o bebê acordou meio gripadinho pra ele não ficar lá fora há muito tempo. Aqui é uma área bem gostosa. Você tem um... Deixa eu ver se eu consigo aproximar pra vocês. Um teto retrátil. Se tiver chovendo, sem fecha. Se tiver sol, é só abrir pra deixar a gente ir lá bastante a casa. Uma varanda bem gostosa. É o vizinho aqui. Ele tá mudando o revestimento aqui de fora. Então vai ficar esse barulho por alguns dias. A gente tá muito bem localizado, tá? Vila Maria é um bairro muito bom, muito conhecido aqui na Zona Norte. Muita gente quer morar nesse bairro. Poucos condomínios de casa são construídos aqui. Justamente porque quem tem casa não quer vender. E quando vende o preço é alto, porque o bairro é caro. Então a busca é muito grande. É uma casa aqui que tem um potencial pra uma liquidez aí muito rápida. A gente vai subir pra conhecer os dormitórios. As guitarras do proprietário. Será que ele toca? Aqui é o quarto do neném. Seria o primeiro dormitório. O que eu achei interessante nesse dormitório é que... Essa suíte é compartilhada, tá? Aqui é a suíte. E ela tem uma segunda porta que dá pra outro dormitório. Então ela é compartilhada. Um espaço muito bom. Segunda suíte. Todos esses armários que estão embutidos aqui ficam, tá? Inclusive essa mesa. Eles estavam falando que essa mesa faz parte do... Do... Do kit aqui que foi comprado pra trabalhar home office. Então não tem por que tirar. E outra coisa que esse imóvel aqui me chamou muita atenção é o tamanho desse dormitório. O dormitório principal, ele é grande, gente. É um sobrado com aproximadamente 88 metros de área útil. Tá? Então... Tem um espaço muito bom. Você tem um closet pequeno aqui na entrada. E seu dormitório pra cá. Toda essa mobília que vocês estão vendo aqui é planejada, fica. Já tá preparado pra ar-condicionado pra aclimatizar apenas o quarto do casal, tá? Deixa eu mostrar a suíte. É um banheiro bem grande. Ventilação natural. Muito importante. Olha que pedra bacana. Vamos ver a vista lá da sacada. E não é uma sacada tão pequena, tá? Ela vai até a ponta da casa. Agora são aproximadamente 11h30, 11h40. Essa aqui é a vista da sua varanda, bem reservada. É bem ensolarado aqui. É uma casa bem diferenciada. Todas as informações desse imóvel vão estar aqui no corpo do anúncio, tá? Se vocês clicou aqui em mostrar mais, vai aparecer preço, tudo. Já tá tudo certinho já. Bora finalizar o vídeo lá na sala, tá? Meu contato tá aqui embaixo. A gente consegue visitar praticamente todos os dias. Bacana essa casa, né? É isso aí, pessoal. Condomínio com a casa com três dormitórios, uma suíte, duas vagas de garagem. Aqui no coração da Vila Maria. Se esse imóvel fez algum sentido pra você, me manda um WhatsApp. Vamos a gente dar uma visita. Vou esperar o seu contato. Valeu, até o próximo vídeo.